Bom, pessoal, então, como eu expliquei para vocês na apresentação, vamos começar agora a nossa unidade de autoestudo 1. Nessa unidade de autoestudo, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da comunicação, sobre algumas alterações que nós tivemos na comunicação ao longo do tempo. Depois eu falo um pouco sobre a relação entre hubs de inovação e comunicação e como essas duas coisas estão relacionadas diretamente e intrinsecamente também em empresas. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre as tendências de consumo e sobre as mega tendências mundiais com relação à inovação e comunicação para os próximos anos. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a evolução da comunicação. A comunicação era considerada de forma simples. Então, um emissor, uma pessoa, tinha uma mensagem a ser transmitida para um receptor e, para isso, ele escolhia um canal. A análise comunicacional era feita dessa forma superficial. Não se considerava, por exemplo, os ruídos que a comunicação pode ter, as falhas do canal, tudo o que pode acontecer para dar errado num processo comunicacional. Fora isso, nós vivíamos numa época que as pessoas não tinham voz, apenas os veículos de comunicação. Então, a partir do momento que um veículo de comunicação tinha esse poder, ele determinava quais assuntos seriam pautados entre a população. Esse fenômeno, ele chama, ele é chamado de agenda setting. Ele foi determinado mais ou menos na década de 1970, por Maxwell McCombs e também Donald Shaw. Eles discutiam que quanto mais um jornal ou uma TV, um veículo de comunicação, falasse sobre um determinado assunto, quanto maior fosse a cobertura jornalística sobre aquele assunto, mais as pessoas falariam dele. E, dessa forma, percebam que a comunicação a comunicação fica um tanto quanto unilateral, porque o veículo de comunicação, ele dita o que as pessoas vão conversar sobre, o que elas vão pautar nas conversas delas. E, por outro lado, nós ainda não tínhamos redes sociais naquela época, então essas pessoas comunicavam apenas entre elas. Elas não levavam a opinião delas para as demais pessoas da população, porque elas não tinham essa facilidade de comunicação, esses veículos que proporcionassem para elas uma forma delas emitirem a opinião. O que que acontecia, então? Vamos enxergar esse cenário. Uma vez que um jornal ou uma revista tem o poder de determinar o que as pessoas vão discutir, elas também têm o poder de determinar qual será a opinião da pessoa sobre aquele determinado assunto. Então, quanto mais elas falavam, falavam, falavam e reafirmavam a sua opinião sobre determinado assunto, mas a população era levada a debatê-lo sem ter a opção de contra-argumentar, sem terem a opção de levar a opinião delas para as demais pessoas da sociedade. Então, era uma comunicação tanto quanto simples e unilateral. Hoje, nós não vivemos mais nesse cenário. Hoje, nós falamos de uma comunicação que tem o feedback da população. Reparem que nesse novo esquema de comunicação, já há o feedback. Então, o emissor, ele continua tendo uma mensagem a transmitir, ele codifica essa mensagem de acordo com o canal que ele quer utilizar e essa mensagem chega, então, no receptor. Esse receptor, por sua vez, tem a opção de emitir o seu feedback. Então, ele também pode escolher um canal, ele também pode codificar a mensagem da forma como ele achar que é devida. Lembrando que, mesmo assim, os ruídos são possíveis e a comunicação, muitas vezes, ela chega de forma errada, chega de forma incompleta ou até ela chega corretamente, mas ela é interpretada pelo receptor de maneira errada, porque ela não foi contextualizada ou não foi utilizada uma linguagem adequada. Então, no ato da comunicação, todos esses detalhes, todas essas características têm que ser muito bem planejadas para que a comunicação chegue, a informação chegue no receptor da mesma forma como o emissor almejava, certo? E o que mudou, na verdade, foi o número de canais e o número de veículos disponíveis para que as pessoas se comuniquem. As inovações, as novas tecnologias, elas possibilitaram que as pessoas tivessem voz e não apenas os veículos de comunicação. Então, isso foi essencial para que a comunicação ganhasse um novo patamar e uma nova importância na divulgação de empresas, de serviços, de produtos e, no nosso caso aqui, de hubs de inovação. Bom, eu trago aqui para vocês, por exemplo, o quanto é necessário que tanto a comunicação quanto a inovação estejam intrínsecos, estejam enraizados na cultura organizacional das empresas, estejam no ecossistema das empresas. Porque a partir do momento que uma empresa entende a importância de inovar, ela estabelece um hub de inovação, às vezes, dentro da própria empresa ou os hubs de inovação que são criados fora das empresas, para agregar diferentes startups, por exemplo, a partir do momento que você entende que a inovação é importante, você se verifica no contexto atual e entende que não dá para continuar com pensamentos retrógrados, não dá para continuar agindo da forma como nós agimos antes. É necessário que os processos, as invenções, tudo seja inovado e adaptado ao contexto atual. Da mesma forma acontece na comunicação. A partir do momento que as empresas entendem que a comunicação mudou e que ela é necessária para que ela atinja novos patamares, tudo muda, a compreensão da comunicação muda, porque ela passa a ser valorizada e passa a utilizar inovações que façam com que ela chegue de fato no público-alvo. Se você utiliza formas erradas de comunicação, a sua informação jamais vai chegar no público-alvo. E dessa forma você não vai alcançar os objetivos almejados. É necessário que a comunicação seja pensada de forma planejada, estratégica e que após esse processo comunicacional, seja feita uma gestão das métricas obtidas para verificar se a estratégia comunicacional foi efetiva de fato ou não. A gente vai estudar alguma dessas estratégias de análise de métricas na nossa unidade de autoestudo 3. Mas, por enquanto, eu preciso que vocês entendam que a relação comunicação e inovação, ela tem que estar intrínseca a qualquer ecossistema organizacional. Não pode ser uma coisa a mais. Tem que ser uma coisa enraizada, que já exista e que faça parte do dia a dia dos hubs de inovação, de empresas ou de qualquer instituição e organização. Bom, como exemplo, eu trago para vocês o Top Global Consumer Trends. Nada mais é do que um relatório feito com as principais tendências de consumo da população. E por que eu estou trazendo isso? Porque essa é uma forma de comunicação que mostra para os hubs de inovação quais são as tendências e as demandas da sociedade com relação às inovações que serão necessárias durante um período, tá? Então, é muito importante que vocês entendam o quanto a comunicação depende da inovação, mas também o quanto a inovação depende de formas de comunicação para estabelecer um relacionamento direto com o público-alvo que será o público que vai utilizar essa inovação no final das contas. Então, por exemplo, olha aqui o que diz no relatório de 2024. Diz que as pessoas estão intimamente ligadas à agenda da sustentabilidade, ao progresso tecnológico e ao impacto das questões sociopolíticas. Então, vocês, na hora de criarem inovações, de pensarem nas soluções para os problemas que vocês vão desenvolver, vocês precisam levar em consideração que o público pensa dessa forma, o público está preocupado com a agenda da sustentabilidade, das sociopolíticas e o progresso tecnológico. Portanto, se a solução de vocês ferir qualquer um desses princípios, qualquer uma dessas características, a chance do público gostar das inovações e abraçá-las como inovações positivas vai diminuir. Outras considerações. Mais de 40% dos consumidores estão abertos à ideia de assistentes de voz. Olha que coisa legal. Uma inovação que caminha para o sentido da inteligência artificial. Cada vez mais nós estamos sendo atendidos por bots e outras plataformas sociais que respondem às demandas da população sem necessidade de mediação de uma pessoa ali respondendo, tirando as dúvidas. Isso é uma verdade plena e sem defeitos? Claro que não. Então, 40% dos consumidores estão abertos a essa ideia. No entanto, tem 60% que ainda tem as suas ressalvas. E considerem também que até mesmo os 40% ainda sabem que esse é um serviço que precisa melhorar. Mas já é um caminho. Se você sabe que 40% dos consumidores estão... 40% está aberto a essa ideia, quer dizer que se a sua inovação tiver algo relacionado com assistentes de voz, você tem grandes chances de atender uma demanda que é necessária da população. Outro dado. 60% dos consumidores tentam adotar práticas que beneficiem o meio ambiente. Então, pensem. A sua inovação, ela está levando em consideração o impacto ambiental? Ela está levando em consideração o que ela vai ajudar ou de que forma ela pode prejudicar o meio ambiente? Porque se a sua inovação chegar no público final sem essa consideração, pode ser que o público não abraça a sua causa, não queira usufruir do seu produto. Outra consideração. 52% limitaram suas compras a empresas ou marcas nas quais confiavam plenamente. A sua empresa, o seu produto, tem credibilidade? Você está pensando apenas em venda ou a comunicação do seu produto, a comunicação da sua empresa, ela está sendo feita de forma a reafirmar a imagem da empresa como uma imagem de credibilidade, uma imagem que representa algo importante, uma empresa que respeita missão e valores? Pensem em tudo isso, porque não adianta. Tem muita gente que vai, tem uma ideia inovadora, cria o seu produto e no final não vende e depois não sabe por quê. Porque na etapa de planejamento não foi considerado o que o público de fato desejava. E é essa relação entre comunicação e inovação que estreita esses laços e que torna possível que vocês identifiquem o perfil do produto antes mesmo de criá-lo para que ele seja criado da forma mais correta e mais assertiva possível. Bom, pessoal, então, falando em tendências de consumo em 2024, eu vou trazer para vocês quatro aqui que são realmente fortes e caso vocês queiram utilizar nas estratégias de comunicação e também nas estratégias de planejamento de criação de produtos, são quatro caminhos interessantes para vocês seguirem. O primeiro é ferramentas de inteligência artificial. Esse primeiro caminho, ele mostra o quanto as ferramentas estão crescendo cada vez mais em demanda e em tecnologias. Então, nós já vemos aí diversos serviços que são oferecidos para nós e que já utilizam de técnicas de inteligência artificial e essa demanda tende a crescer cada vez mais, inclusive estreitando a relação entre empresas e consumidores, colocando os consumidores diretamente no planejamento e na cocriação de produtos. Um outro caminho é a análise emocional. Tem um dado importante que diz que 29% dos consumidores estão dispostos a deixar que as marcas monitorem o seu perfil o seu humor e as suas emoções. Imaginem o quanto esse dado é importante. Há várias coisas que a gente pode sugerir para os consumidores ou oferecer para que eles consumam de acordo com a emoção do dia. Dependendo do serviço, dependendo da emoção do dia da pessoa, você pode oferecer determinado produto, você pode oferecer uma solução para o problema que ele está vivendo. Então, é uma liberdade que não são muitas pessoas que estão dispostas a dar às empresas, são apenas 29%, mas já é um início e algo a se pensar no quesito de criação de inovações. Outro são as técnicas de orçamento pessoal. Esse é outro caminho que vocês podem seguir, porque cerca de 44% dos consumidores querem economizar mais dinheiro. Então, soluções inovadoras no quesito orçamento pessoal e finanças estão sendo muitíssimo demandadas. E, por fim, vida, porque as pessoas estão buscando soluções, formas de melhorar o bem-estar físico e mental. Então, soluções inovadoras que venham de encontro com essa necessidade também serão altamente demandadas. Bom, pessoal, quem achou essa aula nossa interessante e quer saber mais sobre o assunto, leia o relatório completo que eu deixei aqui no final da aula, o link para vocês. E quem quiser se inteirar mais ainda, quem quiser entender como que será moldado o futuro até 2040, eu trouxe também uma referência de livro para vocês, que são as Mega Tendências Mundiais 2040. É um estudo que foi feito por diversos pesquisadores para mostrar quais são os caminhos da comunicação e da inovação. Então, de que forma que a gente pode utilizar a inovação para aprimorar a comunicação e de que forma que a comunicação pode contribuir no desenvolvimento de inovações que sejam mais assertivas e que cheguem ao público final de uma forma mais satisfatória. E sobre essa relação cada vez mais estreita entre inovação, comunicação e empresas, eu trago ainda o artigo Comunicação Estratégica e Inovação Organizacional, uma relação dialógica, escrito por Alcilene Vieira Ferreira e Margarida Kunsch. Eu acredito que através desses materiais todos que eu trouxe, a gente vai poder construir um debate muito legal lá no fórum e também será uma base boa para que vocês participem da nossa atividade de pesquisa e da nossa avaliação final. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa unidade de autoestudo número 1 e vejo vocês na próxima unidade, na número 2. e vejo vocês